Sessão tumultuada hoje aqui na Casa de Epitácio Pessoa. A bancada de oposição acusa a mesa diretora de manobra ao aprovar requerimento sobre a criação do TCM. Já a situação diz que houve mais um cochilo dos oposicionistas. Devem ter levado puxavantes de orelha porque todos têm vinculação com o TCE, de parentesco inclusive, e aí devem ter dito, mas vocês deixam passar a aprovar um requerimento. E foi aprovado por unanimidade, mas que é isso, aprovaram por unanimidade com a declaração de voto da deputada Camila, que está aqui com arrobos, dizendo coisas à imprensa, que foram enganados, que foram lesados na sua boa-fé. Não, é cochilo, é despreparo da sua posição. O cochilo nosso não foi. O que aconteceu ontem aqui nesta casa é que não estava no expediente que foi entregue aos deputados, muito menos na ordem do dia. Quando o presidente pede para votar em bloco, acontece que várias vezes vocês acompanham isso, não constavam no expediente. Foi refeito o expediente e entrega apenas à mesa. Aí não tem como a oposição adivinhar, só com uma bola de cristal. E o que acontece? Como a oposição se viu lesada, como foi feita essa manobra, nós do PSDB estamos ingressando com mandato de segurança contra o que foi feito nesta casa. Foi um atropelo, vocês que acompanham sabem. Nós não tivemos direito de falar, o microfone foi cortado, não ligou o microfone e se provou que o expediente que estava em nossas mãos não era o mesmo expediente que estava na mesa. O deputado Freio Anastácio saiu em defesa da mesa e disse que tudo ocorreu de forma legal e ilícita. Eu pessoalmente tinha conhecimento e li o requerimento que estava na mesa. Na hora que foi colocado para votação, quer dizer, foi incluído na pauta, eu tinha conhecimento, tinha conhecimento e li. Então eu estava atento a tudo. Se teve outros que não estavam atentos, então problema, não posso fazer policial dos companheiros e companheiras. Uma discussão áspera entre os deputados Ricardo Barbosa e Tovar Correia Lima obrigou o presidente Adriano Galdino a encerrar a sessão e chamar o feito à ordem. A P Bahia Lima não quer ver as assembleias, não é uma rinha de casa, não-bringada não. A P Bahia Lima quer deputados que propõem, que buscam o aparelho melhor e mais Geld para todos. Essa é a P Bahia Lima quer. Presidente Adriano Galdino! E aí Legenda Adriana Zanotto